Enquanto muitas pessoas só estão criticando o ego, enquanto muitas pessoas acreditam sinceramente e intrinsecamente que o ego é algo muito ruim, nesse vídeo eu quero te apresentar o lado mais puro do ego. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Rony Araújo, nesse vídeo nós vamos falar sobre o lado mais puro do ego. Pode ser um pouco contra-intuitivo eu falar sobre o lado mais puro do ego, mas é a pura verdade. Eu te pergunto o seguinte, eu por exemplo, atualmente na gravação desse vídeo, eu já gravei mais de 110 vídeos para o canal Maestria Pessoal, passei horas desenvolvendo materiais, artigos, o meu próprio livro é gratuito. Eu tenho prazer em muitas vezes em ficar em grupos de Facebook e de WhatsApp, apenas ajudando as pessoas, e todos os dias eu recebo dezenas de pessoas, a mensagem delas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por Facebook, me pedindo ajuda e me agradecendo sobre o meu trabalho. Isso é muito significante para mim. Para muitos pode até parecer um pouco de mentira ou coisa do tipo, mas eu te garanto que o sentimento que eu sinto por estar ajudando as pessoas, por muitas vezes estar fazendo algo, gastando centenas de horas, desenvolvendo materiais, pensando e refletindo a melhor forma de aprimorar tudo. No final, esse sentimento é um pagamento muito mais alto do que fosse a questão financeira. As pessoas falando que a vida delas estão sendo impactadas, me dando os parabéns pelo nosso trabalho, é uma coisa muito gratificante. Eu te pergunto o seguinte, quando você faz uma doação para a instituição de caridade, quando você visita um asilo, quando você ajuda pessoas sem ter nenhum interesse em ser retribuído, o que você acredita que está pensando? O porquê você faz isso? O porquê nós fazemos isso? É muito fácil. Nós procuramos inconscientemente um sentimento. O sentimento de sentir orgulho de nós mesmos, de sentir orgulho da nossa auto-imagem, da pessoa que somos, de nos sentirmos importantes para o mundo, de estar ajudando as pessoas sem ter nenhum interesse material nisso. No final, nós fazemos tudo isso para ter um sentimento. Nós fazemos tudo isso por nós mesmos no final. Nós fazemos porque esse é o lado mais puro do ego. Você faz isso também por isso. Vou te contar um exemplo aqui. Fui doar sangue. Eu tenho medo de agulha, sabe? Eu não gosto de agulha. É uma coisa que me incomoda e tal. Sempre foi assim. Então, vamos dizer que eu perdi um dia de trabalho, ou meio dia de trabalho. Eu investi meio dia de trabalho, para poder... E é mais de duas horas de distância, onde a gente doa sangue, para poder passar por alguns testes, e aí a gente ir para o processo de doação de sangue, que não é algo muito confortável. O que aconteceu é que, depois que eu fui parar para analisar o porquê eu fiz tudo aquilo, é justamente para ter o sentimento para mim. Por mais que isso seja nobre, é nobre, é lindo, a gente está ajudando as pessoas. O que nos move a fazer isso, no final, é aquela vontade de sentir o orgulho de nós mesmos, de que nós somos importantes. Esse é o lado mais puro do ego. E não me entenda mal, por favor. Esse é o lado puro que tem que ser cultivado. Esse é o lado puro que a filosofia da maestria prega. Onde você ajuda, onde você contribui, onde você gera valor, onde você traz um legado, sem querer nada em troca. Mas no final, você tem o pagamento, um sentimento para você mesmo. Ninguém precisa ficar sabendo o que você fez. Só o sentimento, só o orgulho, só o prazer de você ter feito aquilo, já apaga o nosso lado mais puro do ego. Uma outra coisa aqui, que vai para a parte mais pura do ego, é o legado. Eu acredito fortemente, a filosofia da maestria pessoal é assim, onde nós vivemos uma vida plena, onde nós ajudamos o mundo e as pessoas, e nós deixamos um legado. Eu não consigo me ver passando pela vida, só passando. Eu não quero ser esquecido. Eu quero sinceramente ser uma das pessoas onde deixou livros, cursos, filosofias, pessoas treinadas que vão ajudar mais pessoas. Mesmo depois da minha morte, eu quero estar continuando ajudando pessoas no mundo. Eu quero trazer significância. Eu quero deixar um legado para a Terra, onde isso vai beneficiar cada vez mais. Você vê histórias de pessoas que mudaram o mundo, por exemplo, seja cientistas que criaram as coisas que nós temos hoje, o início das coisas que nós temos hoje, sejam as filosofias que foram criadas, os gênios que nós vivemos na humanidade, que mudaram a nossa vida e são lembrados até hoje. Pensa nisso. Esse é o lado mais puro do ego. O lado mais nobre é o legado. E eu te pergunto, qual que é o legado que você está deixando hoje na Terra? Você pratica o lado mais puro do ego? Não tenha vergonha. Você ajuda instituições, pessoas, investindo seu dinheiro, seu tempo? Você visita asilos, doa seu sangue? Você investe seu tempo ajudando as pessoas próximas a você? Qual legado você está deixando na Terra? Pensa muito bem nisso, porque a sua vida, ela é sensacional. Eu acredito que isso se chama significância. E trazer significância e deixar um legado, nós estamos trabalhando com o lado mais puro do ego. Eu sou o Rony Araújo. Muito obrigado pelo seu tempo. Busque sempre a sua maestria pessoal. Até o próximo vídeo.